do Valnei Queiroz é extremamente importante, porque reconhece a existência no Brasil de milhões de brasileiros e brasileiras que encontram-se nesse momento com sequelas da Covid. Pessoas que sobreviveram e ficaram marcadas em todos os sentidos, física, psiquicamente, principalmente pela doença que poderia ter sido evitada se tivéssemos vacina. Agora, senhor presidente, eu quero, também em nome da minoria, homenagear as associações que estão sendo formadas no Brasil. A Avico, a Associação Nacional da Covid, que reúne familiares, a Liga Nacional, as Organizações Nacionais, o Sistema Nacional. Organizem-se e vamos fazer o impeachment de Bolsonaro pelo genocídio que ele está cometendo.